Hoje nós iremos jogar Sticky Fight, que basicamente é uma guerra, uma briga de sticks, entendeu? Eu espero que vocês gostem do vídeo, porque foi muito engraçado, eu chorei de rir, porque é muito imensível esse jogo. Então comenta pra mim também agora aí, outro jogo que eu posso estar trazendo pro canal, porque eu quero trazer jogos, tá? Vai começar, vai começar, galera, vamos ver. Ô gente, foca o Luiz, foca o Luiz. Verdade, verdade, verdade. E quem, o seu Deus, o seu Deus. Alarma! Que é o verde, ah, mano, o verde me levou já, velho. Mano! Mano, que cei! Não, não! Que cei! Mano, quem que é esse? Eu sou o verde, eu matei o VK rapidão, mano. Ô Luiz, foi de gira, velho. Sai pra lá. Sai fora, sai fora, sai fora. Ah! Vai ver, velho! Vem, 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 tranquilo. Toma, toma, toma. Eu tô pulado, eu tô pulado. Toma, toma. Eu tô pulado. Não! Gente! Toma, toma, toma. Toma, azul. Toma, pouco, chopp, eu sou eu, não faz isso não. Gente, deixa eu que ir. Ah! Oh, me explodiram. Oh, sacanagem, esse cara foi o horror de ali. Mano, é isso! Mano, é isso! Mano, vem cá, não, vem cá, não, vem cá. Não, 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 pera aí, pera aí. Vamos, fetita, esse negócio aí. Calma, calma, vamos lá. Vamos, vamos. Sai! Quem que é o verde? Agora vamos. Começou, começou o jogo. Ai! Ah não, foi. Nossa! 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 O que é isso aqui, velho? Toma! Toma! Ô gente, eu saí daqui! Me da sua arma! Não! 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 Ah não, caramba! Que ódio! Toma! Toma! Não morre! Mata ele! Não morre! Falei, criei! Sai! Entra aqui! Falei aqui, foi! Que ódio! O, o abc obk pra longe! Nossa, namora, voei, velho. Ah, lá vem o Alexei. Ô, por que eu sei mesmo, né, Alexei? Ih, quem é o vermelho? O vermelho tá parado aí. Ô, tira essa cobra daqui. Toma. Não! É meu? Não, não. Não! O Luiz pegou! Nossa! Não! Meu Deus! Toma, Luiz! Sai, que agora sou! Nossa, o VK pegou o negócio ali. Ô, como é que seria isso? Gente! Tá a priori! Alexei vai morrer. É, Alexei, vai ficar aí, é? Vai ficar aí, é? Ah! Não! Tomou na cara. Batei, matei, matei! Vai, gente, olha, eu tô com dois pontos. Quem tá com um aí que matou uma hora? Eu não sei. Ai! Eu matei no começo. Ai! Eita, pega! Eita! Não! Toma, toma! Ai, eu morri! Que isso, mano? Que isso, mano? Não! Ah, mano! Trouxe, eu já peguei sem isso tudo. Ô, gente, isso aqui não fica se mexendo muito, não vai cair. Joga! Mexendo, tem que se mexer. Não, tem que se mexer. Não, tem que se mexer. Toma. Toma. Toma, Luiz. Toma. Nossa! Meu Deus! Ih, perderam a arma. Fui eu. Toma! Eu nem vi. Ai, gente, o Luiz caiu. O Luiz caiu, o Luiz caiu. Não, não, não. Ah, mano, olha. Eu peguei. Não! Peguei. Não, não, não. Eu tinha pegou a arma, mas eu morri. Que ótimo. Ai, meu Deus. Esse aqui vai ficar mexendo, gente. Ah, tá. Ih, vai, se mexe aí, rapaziada. Que isso, véi? Que isso, véi? Meu Deus! Ai, nossa! Nossa! Que isso que aconteceu aqui, ó. Tranquilo. Nossa! Dei tranquilo, Alexei. Tem um ali atrás, ali, ó. Tem um ali atrás, ali, né, cara. Ai! Não! Meu Deus! Meu Deus! O que você me deu? Eu me treinando nada, véi. Peguei em geral, rapaziada. Vambora, vambora, vambora. Bora, bora, bora. Eita. Calma. De novo não, de novo não. Ô, BK. Sai. É dissolver, só pra lembrar aqui, tá? Eu tô ganhando ainda, viu? Uma coroa em cima de mim, aqui, ó. Toma, toma, toma. Ai! Nossa, mano! Eu fui os dois, já. Meu Deus! Toma. Toma, nossa, a coca. É a coca. Toma, toma. Ai! Que isso, véi? Que isso? Eu me matei, tá aqui as cobre e vi. Era pra tacar no droi. O Draca Coroa, rapaziada. Ele tá ganhando. É, então. Arma de cobra. Não, Alexei! Não! A cobra foi da Alexei! Não! Troideki! Eu consegui ficar vivo aí, mano. Vambora, 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 vai. Tá gostando. Amarelo, mano. Meu Deus do céu, eu tô me perdendo. Oi, o Luiz trocou o braço. O Luiz tem que... Eu? O Luiz trocou o braço. Nossa! Que isso? Nossa! Ele se matou. É. Eu me matei, a sarva me mata, mano. A sarva mata com tapa. Toma, Luiz. Nossa! Meu Deus, eu vou grudar. Não, eu vou grudar. Mano, o que que isso? Mas que é uma cultura? Eu grudei. Ai, eu tô chorando. Eu te rio. Sai! Meu Deus! Ei! Ah, eu já fui, gente. Nossa! Toma, toma! Já abriu. Ah! Meu Deus, meu Deus! Vai, mexe que mexe, o trocho. Sai bala. Não! Não! Sai, sai, Alexei. Sai, Alexei. Meu Deus! Meu Deus! Não! Sai! Ai, 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 ai! Nossa, o Droid, ele ia morrer. Ele ainda conseguiu matar antes de morrer. Cagado. Como assim, mano? Ele ia morrer, mano. Mas joga bem. Ó, ó. Eu não tô respondendo na hora certa. Droid! Droid! Não! Morre! Toma, toma, toma. Pô, você já ia morrer, velho. Tá caindo na arma aí, galera. Tá caindo na arma. Toma! Vai tá com a coroa. Ih, esse aqui vai ficar girando. Vou embora, vou embora, vou embora. Quem tá ganhando aqui, quem tá ganhando? Eu? É o Droid. Eu acho que é o Droid. Ai. Gente, a música parou. Aeeeee! Vem, vem, vem. Toma. Toma. Ah, beleza, Toma. Toma, aqui, ó. Toma. Ai, sai, sai. Ah, mano, já morri, mano. Toma. Toma, trouxa. Toma na boca. Com o meu laser. Beleza. Vou lá, meu ventilador. Vou focar, vou focar o Lex aí, rapaziada. Eu foco o Lex aí. Eu sou azul, foca aí. Aaaaaaah! Ai, mano, eu também fui. Pera aí, gente, pera aí, gente. Só bateu ali, só. Toma. Toma, não! Mano, eu não cheguei, mano. Mano, eu fui pra longe, me jogaram. Que amor de Deus. Tá arremessando, velho. Toma. Puxi! E agora vem as caixas, agora vem as caixas. Tá, pega. Tá, pega, tá, pega. Não! Ah, mano. Oi, eu ganhei. Você ganhou. Nem sei quando eu ganhei. Eu ganhei a cabeça. Nem sei quando eu ganhei essa bagagem aqui. Calma. Olha lá, hein. Olha lá. Mano, o mapa some pra mim, mano. Pega a água. Meu Deus. Sai, Luiz. Não! Do nada o mapa some. Do nada! Eu fiquei preso. Toma! Nossa! Não tem o moço as chamas ali do lado. Eu fiquei preso. Ai, acho que é o último canal. É boi. Aonde a bola ficar, vai escudir, tá? Só pra avisar pra vocês. Não, tira aqui, cara! BK é time, BK. Para de ser bobo. Ah, tá. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Para, para, para. BK, tira, 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 tira. BK, tira. Tira, BK! Cadê? Cadê? Tira, BK! Tira, 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 tira. Eu era o verde! Eu era o verde! Eu tava achando que eu era o azul, galera. A outra aqui, ó. Outra viagem. É? Nossa! Pula, pula, pula. Pega! Foi! Toma! 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 Ai, velho, eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Acaba isso, não? Eu tô esperando acabar aqui, ué. Não, mano. Eu acho que não vai acabar, não. É o infinito. Que? Ai, susto. A faca. Não, mentira. Que? Ai, eu escorreguei! Eu escorreguei! Não! Olha que... Não! Ah! Vai, vamos ver agora. Essa aqui... Essa aqui... Sai dele, essa aqui? Pode ser? Pode ser, pode ser. Vai. Vai. Vai, ó. Eita. Só relax aí. Pera, vai. É... Tema! Valeu, KK! Ai! Eu morri. Morri! Eu morri! Luiz, se foi! Luiz... Não! Eu fui! Foi! Valeu, Luiz! Ah, mano... Vai, agora é saída de verdade. Agora é saída de verdade. Fechiu, fechiu. Agora é o laser. Agora é o laser. Uhum. Nossa, isso aqui... Peraí. Que isso? Não! Fugiu! Aí, ganhei! Fugiu! Um becafo de matar e suicidou no negócio, véi. Ah, não. Agora é saída de verdade. Agora é saída de verdade. Agora é saída de verdade. Vai balar. Vai balar! Vai, vai, vai. Pica, tá, pica, tá... Que isso? Ô, os caras focam em mim, mano! Nossa, jubi demais. Que isso? Tá bom, tá bom, tá porra. Tchau, foi o seguinte. Comenta pra gente aí, galera, quem você acha que ganhou. Porque eu nem sei os cálculos disso daqui. Só pra terminar isso aqui mesmo. Vai, essa última aqui. Ah! Ah! Tá morrindo! Vai! Vai! Não! Não! Nossa! Não! Aê! Aê! Chega, chega. Não dá, galera. Não dá, chega, chega. Já foi.